hoje eu vou fazer diferente nesse vídeo cara eu vou te dar dois vídeos em um olha aí dois em um, vou te falar o que poderia ter sido diferente do universo cinematográfico Marvel se o Mercúrio ainda estivesse vivo e eu vou te falar o que que ainda pode acontecer se ele voltar à vida no próximo filme que é totalmente possível em Ei Nerd Trunks, Peter aqui muita gente estranhou a equipe do primeiro Vingadores, tirando o Homem de Fé, Hulk, Thor nenhum dos outros foi da formação inicial e a Viúva Negra nem era uma vingadora importante como Mulher-Aranha, Mulher-Hulk e Capitão Marvel sempre foram, por exemplo mas boa notícia é que o segundo filme trouxe uns rostos aí bem mais icônicos para a equipe com visão, a Feiticeira Escarlate, Mercúrio, tanto quanto esse vídeo está trazendo novos seguidores pô, Ei Nerd, você pode não achar, mas é uma ciência, é lógico, você provavelmente agora está se inscrevendo, tá? bom então, por favor, obrigado, hein mas a má notícia é que um deles não viveu até o final daquele filme a morte do Mercúrio mudou muita coisa para os Vingadores mas né, podia ter sido, cara, e ainda pode ser diferente é quase certo que Vingadores 4 vai mudar o passado isso você já deve estar cansado de saber, se não, confere depois esse vídeo aqui no card, hein rapaz tô te falando, hein e mudar o passado é uma chance do Mercúrio viver, não é verdade? é isso aí, cumpadre os Vingadores com certeza vão salvar o maior número de vidas possíveis como a Cian, toda a família do Thor, que são os personagens mais poderosos, não é verdade? e também o Mercúrio, eu acho que não precisa nem de outro plano para vencer o Thanos é só manter essa galera toda viva então eu vou te falar agora o que que podia ter sido diferente e o que que ainda pode mudar com o Mercúrio vivo depois da Era de Ultron se liga, Era de Ultron as mudanças já começam aí no final da Era de Ultron, Nerd, na boa Sokovia ia detonar de qualquer maneira mas duas coisas muito importantes iam mudar o Mercúrio provavelmente entraria para os Vingadores e a irmã dele, a Feiticeira Escarlate não estaria assim tão traumatizada, o que mudou muito ela nos filmes, não é verdade? nos outros filmes a Feiticeira Escarlate era bem mais sombria na Era de Ultron e acabou ficando assim bem insegura e até instável depois puderam né galera, ela perdeu o único parente que ainda tinha isso é porque ela não conhece o Magneto, tá chegando, espera a Fox chegar mas não, esse é outro vídeo talvez ela até tivesse mais controle sobre o poder dela com isso inclusive esses dois detalhes vão ser muito importantes no futuro Guerra Civil lembra quando o Stark falou com a Viúva Negra que queria o Bruce Banner ali e ela perguntou se ele realmente achava que o Banner ficaria do lado deles? o Hulk eu não sei, mas o Mercúrio nunca ia ficar do lado do Stark ainda mais que a cor do Sokovia era especialmente cruel para a irmã dele foi um dos pontos que fez o Capitão América nem querer cogitar a hipótese de assinar o papel então o que o Mercúrio teria feito diferente? para começo de conversa ele fez falta contra um gossos cruzados a Viúva Negra e o Falcão suaram para pegá-la aqueles capangas e Mercúrio teria dado cabo dele assim em menos de um minuto né, aliás com certeza homem veio chegando? essa cena foi um dos argumentos a favor do acordo de Sokovia, podia ter sido bem menos pior que o Mercúrio ali ele também teria virado o jogo a favor do Capitão na batalha, aquela porrada ali que teve lá no aeroporto o Stark ia precisar de mais reforços do que somente o Homem-Aranha para peitar o time cap já que teria o Mercúrio do outro lado sabe o que eu acho que ia acontecer mesmo? o Stark ia pensar duas vezes antes de chegar com o acordo de Sokovia pô na boa o Capitão e o Mercúrio nunca iam concordar e eles já iam ser o suficiente para convencer a maioria ali incluindo a Feiticeira Escarlate que é na verdade a mais poderosa da equipe ou o acordo de Sokovia ia ser bem menos pior e os Vingadores iam concordar e continuar existindo ou a guerra civil ia acontecer mesmo assim só que aí eu duvido que a Feiticeira Escarlate ia ficar com visão como a gente viu na Guerra Infinita ela ia ficar do lado do irmão dela que provavelmente ia se unir ao Capitão Viúva e Falcão nos Vingadores secretos o que de uma forma ou de outra ia dar numa equipe de Vingadores bem poderosa também Capitão América, Viúva Negra, Falcão, Mercúrio e Feiticeira Escarlate juntos conseguem até salvar o mundo, vamos ser honestos, que porra, se o visão fosse junto com eles aí que não ia ter pra ninguém então a nossa única dúvida pra Guerra Infinita ia ser Vingadores operando com o acordo de Sokovia menos radical ou os Vingadores secretos atuando de forma clandestina mesmo, mas com muito mais força Guerra Infinita, agora sim chegamos no ponto bacana, não é verdade? o Thanos sabe jogar sujo, o cara é cruel, os Vingadores derrotaram o exército dele no primeiro filme e ele esperou a equipe se separar pra atacar de novo com o Mercúrio vivo e os Vingadores reunidos, a Ordem Negra não ia conseguir inutilizar o visão logo de cara que também inutilizou a Feiticeira Escarlate, que ficou o resto do filme só protegendo ele, não é verdade? não dá pra assim teorizar muito, especular muito, porque assim, ia ser um filme totalmente diferente e o Thanos ia ter que bolar outro plano pra conseguir a joia da mente das duas uma, ou o Thanos ia ter que ter um bom plano pra pegar a joia da mente tipo ameaçar e explodir o planeta Terra e obrigar os Vingadores a sair da Terra e cair numa armadilha talvez, ou o Thanos ia perder nos quadrinhos do desafio infinito, o Thanos já começa a história estalando os dedos com a manopla completa mas ele já foi derrotado várias vezes até pela garota esquilo, diga-se de passagem os diretores já falaram que os Vingadores separados foi um dos fatores da vitória do Thanos e era bem capaz deles vencerem o Thanos se todos eles tivessem reunidos lembra daquele episódio da Liga da Justiça que a gente descobre que existem Lordes da Justiça em outra dimensão? onde o Flash morreu, e daí os heróis piraram pois é cara, tanto quanto o Flash mantinha a Liga da Justiça nos desenhos era bem provável do Mercúrio ter feito toda a diferença e manter os Vingadores unidos nos filmes Vingadores 4 agora sim principal, isso tudo que eu falei ainda pode acontecer como eu falei no começo é muito provável que os Vingadores reescrevam a história e tragam muita gente de volta, inclusive Mercúrio, Quicksilver eles podem criar o Visão sem criar o Ultron primeiro, ou podem só não criar o Visão o Stark pode também só mandar o Thunderbolt Ross, o Hulk vermelho, enfiar aquele acordo de socorro você sabe aonde, e evitar a guerra civil, afinal ele já entendeu que o Bucky estava sofrendo lavagem cerebral e não teve culpa no assassinato dos pais dele, e que a guerra civil separou os Vingadores e enfraqueceu a terra ele voltando para o passado, ele queria começar a guerra civil de novo e os Vingadores definitivamente precisam derrotar o Thanos antes dele reunir as joias do infinito é muito mais importante que qualquer outra picuinha, não é verdade? então é bem capaz que a guerra infinita não aconteça e você, acha que o Mercúrio vai voltar à vida? COMENDEM! acha que os Vingadores não vão reescrever a história até esse ponto? COMENDEM TAMBÉM! acha que nem vai ter viagem no tempo? COMENDEM TAMBÉM! solta o viável nos comentários, sério cara você conhece a teoria do Doutor Stark que viaja para o futuro ao invés do passado e ajuda os Vingadores? muito bacana essa teoria, clica aqui e assiste esse vídeo, você vai curtir muito e se você ainda não viu as novas fotos com alta resolução dos Vingadores 4 muito maneiro também, clica nesse vídeo aqui que você vai curtir muito se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui com o sininho ativado obrigado, estou voltando para o próximo vídeo, valeu, fui!